bom dia pessoal bom dia não sei se você viu aqui ó a força que a gente tava cavando tô fazendo uma força aqui ó você está vendo aí dando a continuidade da força aqui tá só quente eu tô aqui dentro aqui ó você está vendo aí o ajudante tá ali trabalhando a pista tá ali que nem você viu gravado aí o cavando e agora eu tô fazendo a mini fosse aqui a fossa com três metros por dois metros então pessoal deu aqui dois metros de fundura o que pode cavar porque deu pedra mas quando quero você está vendo aí ó a gente acabou tudo na mão já já quando tiver nivelado aqui tiver pronto eu vou dar continuidade do vídeo valeu olá pessoal a fossa já pronta eu deixei aqueles furos lá que é para filtrar água aqui essas duas partes jogo concreto aqui jogo terra normal que essa parte aqui vai ser o filtramento e vou dar a chapa de escada aí ó e aí vai ser a entrada do cano e aí vai ajudar e aí vai ajudar dá um salve aí para galera aí 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 ó ajudante tá aí só mexendo no zap e aí ó eu vou entrar aqui para dentro vou deixar piscada depois a gente se valeu um abraço que Deus abençoe a todos a galera do YouTube tô de volta aqui com a força aqui pessoal eu fiz aqueles patamar lá em baixo que é para água tá sempre filtrando e a lateral aqui eu fui concreto a lateral aqui fiz tudo concretado e o lugar do furo aqui tudo concretado aqui ó e aqui dentro ela tá com um metro cinquenta de fundo dura ela ficou aqui agora eu tô cavando aqui ó a pouco cano aqui para não ficar disposto aqui ao chão e o ajudante tá aqui só de boira não ajuda dá um legal para o povo aí ó valeu aí pessoal a laje já tá tudo ok e aí depois eu vou tá arrumando aqui depois que bater o concreto o cano ali eu vou abaixar ele mais eu só fiz só e trocar aqui para dentro e aí aí depois eu vou botar as ferragens por cima amanhã porque o arame não tinha e vou concretar e quando tiver pronto eu vou tirar foto aí vou mostrar para vocês valeu um abraço e aí